A Agência de Regulação dos Serviços Delegados do Estado de Mato Grosso, Ager, publicou o edital de concessão das linhas de ônibus intermunicipal do Estado, dividido em oito lotes. Os serviços deverão ser ofertados pelas empresas interessadas por 20 anos. A licitação ocorrerá no próximo dia 18 de maio. Segundo o governo do Estado, a licitação precisa ser realizada porque Mato Grosso está sendo multado pelo Ministério Público, devido a um termo de ajustamento de conduta. Segundo o Sintro, o Sindicato dos Transportes Rodoviários do Estado de Mato Grosso, uma manifestação está sendo organizada para este dia 15, na capital do Estado, no terminal rodoviário, para tentar sensibilizar o governo e dizer não a esta licitação. Hoje, o Sindicato do Estado de Mato Grosso, nós estamos fazendo a nossa parte, mobilizando todos os trabalhadores da aviação Chavante Barra Tour, que faz parte do nosso meio aqui. em prol de uma paralisação real, uma paralisação amanhã, a partir das 13 horas, que é uma assembleia que a gente vai fazer, no entorno da rodoviária de Cuiabá. Então, no período das 13 às 18, nenhum ônibus vai sair ou chegar na rodoviária de Cuiabá. Isso por quê? É para a gente tentar sensibilizar tanto o governo, o governo do Estado, com a Assembleia, com a AGER, que é a autarquia que assessora, que trabalha, que regulamenta todo o transporte rodoviário do Estado. Em virtude dessa licitação que vai acontecer agora, dia 18, sexta-feira, que essa licitação, pelo que a gente já viu, ela pode tirar o emprego de várias e várias pessoas aqui de Barra do Gás e do Estado do Mato Grosso. Porque hoje nós trabalhamos num contingente de 3 mil trabalhadores no Estado todo. E uma empresa, sinceramente, de fora, se ganhar, ganhando essa licitação e for operar as linhas de transporte rodoviário, ela, com 500 pessoas, faz e muito bem esse trabalho. Porque a base dela já está forte nos seus locais de origem. Coisa que elas não iriam fazer aqui no Estado do Mato Grosso. Então, ela ia manter pontos de vendas e isso atrapalha, de sobremaneira, todo o trabalhador. Então, não estou falando aqui só de Barra do Garças. Nós estamos dando uma ênfase maior à Barra do Garças porque as duas empresas que detêm essas linhas, que é a Chavante e Barra Tur, que tem hoje só no local, hoje em torno de 40 pessoas. Então, são 40 famílias que fatalmente perderiam o seu emprego. Então, nossa mobilização é esclarecimento à população que os trabalhadores podem, sim, perder o seu emprego nessa brincadeira. Esse edital pode ocasionar, inclusive, o fechamento da empresa? Eu diria que pode prejudicar enormemente as operações da empresa, a manutenção de sua estrutura. E eu, como trabalhador desse segmento, eu manifesto e penso que sou solidário com todos os outros trabalhadores, mais de 3 mil trabalhadores do segmento de transporte passageiros, das linhas estaduais, eu diria que nós estamos com imensas dúvidas sobre a manutenção dos empregos. Barra do Garças é uma cidade que conta com duas empresas de muita qualidade, de muita tradição no transporte e que seria afetada enormemente caso venhamos a ter uma confirmação do que esse edital, do que esse processo de licitações do serviço público poderia provocar em nossa cidade. Existe também uma preocupação por parte da Barra Tur quanto a esta licitação que vai ocorrer agora no próximo dia 18? Ah, sem dúvida. É uma coisa que nos preocupa muito, né? Porque isso a gente vê aí gera uma consequência, uma grande cadeia de desemprego, né? Principalmente aqui na região. Então, isso gera uma preocupação, sem dúvida. Hoje a empresa está gerando aproximadamente quantos empregos? É em torno de 300 pessoas indiretas, diretamente. 300 pessoas. A Barra Tur também vai participar dessa manifestação realizada pela Sintro? Sim, com certeza. Estamos enganjados nessa luta aí.